Oi, fofinhas! Tudo bom? Boa noite! Eu ia falar buenas noches, misturei com boa noite e virou isso aí. Boa noite, gente! Sim, boa noite, porque hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina noturna. Faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui pro canal, eu amo assistir, eu amo fazer, eu amo falar sobre rotina, né, gente? Porque é um pouco que eu não vivo sem. E é isso! Sem mais eu falar, bora começar o vídeo. Bom, minha gente, agora são seis e meia da tarde e eu vou começar a gravar um pouquinho antes. Normalmente eu começo a minha rotina da noite às sete horas. Eu estabeleci esse horário porque é o horário que normalmente eu faço as minhas postagens no Instagram. Então eu posto, consigo acompanhar um pouquinho da postagem, dos comentários, etc. Fico ali olhando. E aí depois disso eu vou me desconectar um pouco. Então eu não consigo parar antes porque eu posto tarde e não dá pra postar e sumir, né, gente? Então eu fico ali acompanhando, etc. Enfim, então normalmente eu começo a minha rotina da noite às sete horas. Tô aqui no computador, vou parar de trabalhar agora e aí eu vou tirar essa maquiagem, fazer minha rotina de skincare e mostrar pra vocês mais ou menos o que que eu faço pra conseguir me desconectar um pouco, pra conseguir acordar cedo no dia seguinte, que é uma coisa que vocês me perguntam muito. Tipo, Bibs, mas se você acorda tão cedo, que hora você vai dormir? E de uma coisa puxa a outra, né, gente? Não tem jeito. Então eu tenho uma rotina da noite pra eu conseguir acalmar, pra conseguir me ajudar na ansiedade, que vocês sabem que eu tenho ansiedade, desacelerar mesmo. Então bora, que eu vou lá pro estúdio agora, pra penteadeira, pra tirar essa make. Depois eu vou tomar banho, lavar o cabelo, que amanhã a Grazi vem aqui em casa. Hoje é quarta-feira e aí dia de quinta, como ela vem, eu sempre lavo o cabelo, deixo ele escovadinho pra ficar pronto pro dia seguinte. Então let's bora! Bom, então vamos começar esse processo de desmontagem, né, gente? Normalmente eu faço esse processo agora de desmontagem no banheiro mesmo. Só que a luz do meu banheiro é muito ruim, gente, daí eu não ia conseguir mostrar pra vocês. Daí vim aqui pra penteadeira, mas eu faço isso no banheiro mesmo, às vezes até dentro do banho. Vou começar tirando minha maquiagem agora, tô com uma make do dia-a-dia, assim, uma make mais basiquinha. Tô com base, corretivo, máscara de cílios. E eu vou usar hoje um lançamento de salve, gente, que eu estou empolgadíssima pra mostrar pra vocês, que é o leite micelar. Primeiro, eu quero dar foco nessa embalagem, que olha que coisa mais linda isso aqui, gente. As cores maravilhosas. As embalagens de salve são sempre lindíssimas, né, eu fico apaixonada. E é um leite micelar, vocês não estão ouvindo errado, não é uma água micelar, é um leite micelar. Ele limpa a maquiagem do dia-a-dia, ele limpa a pele profundamente, tira resíduo de poluição, de sujeira. Se você quiser passar ele no rosto, mesmo sentar de maquiagem, pra limpar a pele, ele tem esse papel. Ele tem niacinamida e alfabizabolol na composição, além de vários outros componentes, obviamente. Mas a niacinamida, a gente já sabe que ela é uma vitamina que hidrata muito a pele, né. E o alfabizabolol, gente, ele tem efeito anti-inflamatório. Então ele reduz vermelhidão da pele, né, as peles sensíveis. Não precisa ficar com medo que não vai ficar um negócio vermelho no rosto, não vai agredir sua pele. E ele também tem efeito antioxidante. Daí eu tava conversando com o pessoal de salve, que a gente sempre conversa quando tem lançamento, pra saber mais sobre o produto, né, ó. Eu coloco num disquinho de algodão, mas você pode colocar numa toalha, enfim, do jeito que você quiser. Tem que sacudir, porque ele é bifásico, tá. Enfim, eu tava conversando com o pessoal de salve e eles estavam explicando. O leite micelar, se você faz uso contínuo dele, ele ajuda a reduzir a oleosidade da pele, controlar a oleosidade a longo prazo. Ou mesmo assim que você passa ele, ele tem esse efeito. O leite micelar, ele foi testado especificamente em pele sensível, gente. Então, é um produto muito gentil pra pele. A minha pele é extremamente sensível, vocês sabem. E, ó, ele não deixa vermelhidão. Ele já tá tirando toda a maquiagem. A Dori está latindo, porque a vida é assim. E ele não precisa de enxágue, tá. Então, se você quiser só tirar sua make e continuar fazendo seu skincare, ou se você quiser limpar sua pele antes de fazer a make, ou limpar a pele de manhã, enfim. Não precisa tirar, pelo contrário. Ele tem ação, né, que eu falei pra vocês, de controlar a oleosidade. E ele também reduz a aparência dos poros. Então, se você quiser limpar sua pele pra controlar a oleosidade, reduzir os poros, né. Então, se você quiser antes da make, por exemplo, passar pra tirar todo o resíduo de poluição, de sujeira, ele ainda vai controlar a oleosidade e reduzir os poros. Então, é muito legal pra passar antes da make. Deixa eu chegar pertinho de vocês, pra vocês verem. Esse lado aqui, eu acabei de passar. E esse lado aqui, né, obviamente, estou de make. Então, só pra acelerar, vou passar do outro lado pra gente continuar com o skincare. Ó, minha gente, pele limpinha. Daí, se eu quisesse parar por aqui e seguir minha vida normalmente, podia. Porque, como eu falei pra vocês, não precisa de enxágue. E isso é maravilhoso, né. A gente poder passar um produto no rosto e não ficar preocupada em enxaguar. Mas, como eu vou entrar no banho, então, eu vou lavar o meu rosto com o meu sabonete, com o meu limpador facial de salve. E depois eu volto pra mostrar pra vocês o resto da nossa rotina da noite. Mas esse é o nosso primeiro passo do skincare. Depois que eu tomo banho, que eu concluo, né. Porque não faria sentido eu passar tudo agora pra tirar. Então, vamos... Bora entrar no banho. Tchau. Ai, ai... Agora eu já começo a relaxar, gente. Depois do banho, que eu começo a sentir que eu vou acalmando. E agora eu vou voltar, então, pros cuidados com a pele. Que a gente parou no meio pra eu tomar banho, né. E eu vou hidratar meu rosto agora. Que é uma coisa que eu não durmo sem fazer, gente. É hidratar a minha pele. E eu já conversei disso aqui com vocês. Independente do tipo de pele que você tenha. Olhosa, seca, sensível, etc. Toda pele precisa de hidratação, tá. É um cuidado, assim, essencial com a pele. E eu vou usar hoje outro lançamento de salve, gente. Pelo amor de Deus. Essas embalagens estão sensacionais. Esse é o hidratante facial. Deixa eu mostrar a embalagem pra vocês. Porque ela é muito maravilhosa. Olha isso aqui, gente. É uma embalagem azul bebê com rosa. Ganhou muito meu coração. E o hidratante facial, ele é um gel creme. Deixa eu mostrar pra vocês a textura dele, ó. É uma textura bem mais líquida. Diferente, por exemplo, do hidratante reparador. Que eu sempre falo pra vocês que é um hidratante bem potente. Pra pele que tá realmente bem ressecada. É cotovelo, cutícula, enfim. É um hidratante mais pesado. Esse aqui, ele é um gel creme. Então, a textura dele é mais leve. Mas ele vai hidratar a pele. E o hidratante facial, gente. Além de hidratar profundamente a pele. Ele também vai ajudar a suavizar as linhas finas. Por conta do beta-glucan, tá? Além de hidratar profundamente. Ele também vai fazer esse efeito de suavizar as linhas finas. Porque ele protege a barreira natural da pele. Ele tem fitosqualano. Esse produto aqui também ajuda a reduzir a aparência dos poros. Ele tem uma textura muito gostosa. Eu acho que vai agradar muito quem não gosta de hidratante muito pesado. Como eu falei pra vocês, o hidratante reparador, ele tem uma textura muito diferente. Já é um creme bem mais pesado. Esse aqui, ele tem uma textura mais levinha. Eu vou até chegar bem pertinho pra vocês verem. Ele deixa a pele bem viçosa, macia. Mas não deixa pegajosa. Assim que você aplica, já já a pele vai absorver. E ele vai continuar hidratando de forma prolongada a pele. Mas sem deixar ela pegajosa. Fica com um viço tão bonito, gente. Uma cara de pele saudável. Que pra mim, já tô com outra cara aqui. Minha pele já tá com outra cara só quando eu cheguei aqui. Ele também tem um efeito refrescante muito gostoso. Então ele seca bem rapidinho e já dá esse efeito de frescor na pele. Ó, já quero mostrar pra vocês. Ó, a textura. Que ele já secou. Ele tá aqui, ele tá hidratando a pele. Mas ele já seca, não fica pegajoso. E além de tudo, ele ajuda a acalmar a pele. Então perfeito pra este momento de rotina da noite. Que eu falei pra vocês de ir acalmando, desconectando. Bom, minha gente. Então esses foram os dois lançamentos de salve. Que vocês estão recebendo assim, em primeira mão. Quentinho aqui pra vocês. Vou deixar o link, inclusive, no box de informação. Pra vocês já serem redirecionados diretamente para esses produtos. Eu amei. Minha pele tem amado, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desses produtos, tá? Eles são muito levinhos, muito gostosos. É assim, salve sendo salve, né? Meu povo. Agora eu vou secar a minha cabeleira. Normalmente, eu só seco, deixo o cabelo liso. Pra no dia seguinte, amanhã, né? Eu fazer... Eu modelar o cabelo. Mas eu já deixo ele limpinho, sequinho. Bonitinho. Pra amanhã, só modelar. Então é isso que a gente vai fazer agora. Secar essa cabeleira. E tcharam, gente. Cabelinho seco. Não faço escova nem nada. Eu só seco mesmo. Pra ele ficar sequinho e mais modeladinho, assim, pra amanhã. Porque daí amanhã eu vou modelar. E eu gosto de dar uma escovadinha antes de modelar, sabe? Pras pontinhas ficarem mais bonitinhas, enfim. E aí, agora, meu povo. Eu vou o quê? Aguardar o Marcelo pra gente poder jantar. Vou deixar já a cama organizada. Uma coisa que eu gosto muito de fazer esse horário que eu vou mostrar pra vocês agora. É já desligar as luzes, assim. Abaixar as luzes, sabe? O cérebro da gente funciona muito com isso, né? Entende que tá de noite ou de dia. Se você deixar as luzes muito claras, assim, acesas. É difícil da gente, né? Começar a desligar. Então, os brancos, essas coisas muito fortes, assim, deixam a gente mais agitado. Então, eu gosto de desligar todas as luzes da casa. Deixo só um abajurzinho amarelo aceso. Ligado, né? E aí, agora, enquanto eu espero o céu, normalmente é meu momento, gente. Eu vou assistir uma série. Eu vou ler um livro. Eu vou fazer alguma coisa pra mim, assim. Pra eu conseguir me distrair, relaxar. E eu tento não mexer no celular. Porque o celular é uma bomba de informação pra gente o tempo inteiro, né? O povo postando. As pessoas fazendo mil coisas. Você fica com a cabeça, assim, uma loucura. Então, nesse momento, eu tento só relaxar. Assistir alguma coisa bem bobinha, assim, entre aspas. Bem pra mim mesmo. E, no caso, eu estou assistindo Sex and the City pela milésima vez. Né? Estou assistindo a série. Então, eu ligo meu Sex and the City. Fico bem jogada no sofá com a Dori. Aproveitando esse momento. Fico bem jogada no sofá com o tempo. E a jantinha é sempre o resto do almoço. Fiz um frango hoje na Air Fryer. Eu virei ele porque ele deu uma queimadinha. Aí eu quis disfarçar aqui a situação. Um purêzinho de abóbora. Saladinha. Que eu toquei uma batata palha aqui pra dar uma tapeada. E o selo. Hello, my people. E é isso. Vamos comer agora. E depois ver se dá pra assistir alguma coisinha. Agora é a hora do denguinho, né? Vamos colocar uma roupinha aqui, virinha. Acho que você vai ficar com frio à noite. Se tem pai mais babão, não conheço. Imagina quando for um bebê mesmo. Não sei se precisa, linda. Na noite que ele corta bem gelado. Vai para eu colocar roupinha em você, meu? Não. Dá uma mãozinha. E aí, meu? E agora a gente vai assistir alguma coisa. Tá difícil, hein? E aí, vamos falar quieto. Dodô, você vai se machucar, meu. Aí, pronto. Pronto, garotinha. Pronto. Dobra aqui. Não pula. Hum. Ó. Caraca. Do que a gente já fez troca? He can't leave us now.